Eu vou colocar aqui um copo de maisena, a medida da receita, gente, esse copo de requeijão, tá bom? Um ovo, meio copo de creme de leite Um pacotinho de queijo parmesão ralado 50 gramas, tá gente, de queijo parmesão ralado que eu coloquei, agora eu vou colocar aqui uma colher de fermento em pó Aqui eu tenho frigideirinha, gente, eu untei com um pouquinho de margarina Agora eu vou tampar aqui, deixar de 20 a 25 minutinhos, daqui a pouco eu volto E aí Vamos lá.